E agora nós vamos falar um pouco sobre o escopo, né? O que a gente tem aí de opções, o leque de opções de trabalho para a gente deixar esses condomínios, tanto os mais antigos, quanto esses que estão surgindo, mais pet-friendly, cada vez mais pet-friendly. Bom, acho que é primordial que o condomínio estabeleça as regras, né? E contrate uma consultoria para poder criar isso junto. Então, como eu comentei anteriormente, eu presto esse trabalho junto com o Sebrae e a gente está criando aí o manual para poder orientar as pessoas e os estabelecimentos comerciais. Mas falando em condomínios, a gente precisa ser mais assertivos, né? Então tem que ter uma capacitação da equipe, tem que ter toda uma regra de sinalização dentro do condomínio para deixar tudo bem claro e não ficar nenhuma aresta para poder depois, no futuro, ter algum tipo de problema e intercorrência, né? Esse treinamento, você já fez algum desse tipo de treinamento dentro de algum condomínio aqui em Fortaleza? Não, ainda não. A gente está começando esse projeto agora. É muito novo, né? É muito novo e bem desafiador, né? Bem disruptivo, digamos assim. Eu acho que é disruptivo, mas é muito necessário, né? Porque o que a gente vê de conflito dentro de condomínios por desconhecimento das regras e da usabilidade dos espaços pelos proprietários, pelos condomínios e pelos seus pets, às vezes é uma briga que acontece desnecessária, um estresse desnecessário dentro do condomínio por falta de conhecimento, não é isso? Com certeza. Com certeza isso acontece e acontece muito. Muito. Quais são os aspectos, os principais aspectos que um condomínio tem que ter para implantar, para considerar um espaço pet-friendly? É, esse espaço pet-friendly, ele nasceu aí mais ou menos pós pandemia, né? Então a gente teve a pandemia, muita gente acabou adquirindo, adotando os seus pets e aí passou a ter essa necessidade de ter um espaço exclusivo para o pet, né? Então nasceu-se os espaços pets, que a gente até brinca que é o novo espaço kids, né? Os condomínios já tinham o espaço kids, agora tem que ter o espaço pet. E o espaço pet não é só aquele espaço para fazer a diversão do pet, mas também o espaço para dar banho, o espaço para, enfim, deixar ele um pouquinho à vontade. Então tem essa necessidade e isso tudo vem mudando a cada mês, né? Então o que acontece? Para os empreendimentos que não possuem ainda o espaço pet, tem que se adequar, né? Existem todas as regras de adequação para esse empreendimento vir a ter o espaço pet, né? Entendi. Quais são os tipos mais comuns de espaço pet encontrados em condomínios pet-friendly? Basicamente, o mais comum que tem quase todos é um espaço cercado, uma área verde, onde você vai chegar de manhã e colocar o seu pet no final da tarde para ele passear. Então esse é o espaço mais comum, que digamos que é o mais básico, né? Aí você vai ter os avançados, que aí vão incluir equipamentos de recriação, piscina e outras coisas que vão fazer o pet se divertir e gastar um pouquinho da energia dele, né? Um espaço que me chama muita atenção, já vem há algum tempo em alguns empreendimentos, tem até alguns já entregues com esse espaço, é o Pet Wash, né? Que é o espaço para dar banho no cachorro, no pet, não é só cachorro, né? No caso, meu filho, inclusive, tem uma tartaruga. Um beijo, Léo. Exatamente. O Pet Wash, ele nasceu na pandemia, praticamente. Ele é bem novo, bem recente. Nem todos os empreendimentos têm. Os empreendimentos da Virgínia já têm alguns que já estão nascendo com esse espaço já preparado, né? Por que é importante ter esse espaço, gente? O espaço para dar banho no seu animal, ele é importante porque você vai poder dar o seu banho naquele seu animal com qualidade, né? Ao invés de dar banho dentro de casa, que é no seu espaço que você divide o espaço com o pet do banheiro, você tem um espaço determinado, que você pode dar banho, assim como pode vir uma pessoa de fora para dar banho no seu pet dentro do seu condomínio. E aí, isso evita o quê? Isso evita aquele estresse do deslocamento do pet até o pet shop, o tempo de espera para aquele banho e depois, às vezes, o pet tem que ficar numa jaulinha até o seu tutor chegar. Então, isso gera um estresse naquele animalzinho e tem alguns animais que ficam um pouco conturbados e aí tem alguns probleminhas de saúde em função disso. Inclusive, a gente tem pet shops maravilhosos na cidade, mas também você diminui a incidência até de contaminação, né? Às vezes, de pulga, essas coisas e probleminha de pele. Exato. Um dos grandes problemas que tem em centros de, digamos, de beleza estética para pets, né? Banho e tosa, é a proliferação de pragas, né? Então, a gente sabe que existem pulgas, carrapatos e outras doenças que podem ser transmitidas, né? Então, se o ambiente não for bem tratado, não for bem limpo ou higienizado antes e depois da utilização dele, pode ser que seu animalzinho vai pegar um carrapato, uma pulga ou qualquer outro tipo de probleminha de pele. Isso é muito comum, né? Então, é importante averiguar se o espaço que você está levando tem toda a parte de higienização bem feita, né? Para evitar esse tipo de proliferação de pragas. Perfeito.